Tá cheio, né? Aí fica a praia, né? Aí fica a praia, só que tá cheio, né? Aqui que tem aquele meião, né? Aqui que tem aquele meia. Aqui que tem aquele meia. Cuidado que tem um buraco aqui, tá? Aqui que tem aquele meia. 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 Esse sapo que faz parte da cultura aqui de Santarém. Aqui o letreiro. Letreiro as cores do amor. Santarém, 6 de março de 2018. Prefeito que inaugurou. E aqui é o terra do chão. Só que a gente tá no tempo da cheia. E aqui fica tudo cheio de praia. Ali é uma ilhazinha. Quando tá baixo o rio. Dá pra ir atravessar caminhando. Dá assim nas pernas. A fundura. É muito bom. Já vi vários vídeos aqui. Muito bonito. E esse aqui na alta temporada. Que é no tempo da seca, né? Tá baixo o rio. Isso aqui enche de gente. No caso hoje não tá. Assim, até com o rio cheio, né? Dá muita gente. Só que a gente tá no dia de semana. Aí tu vê mais aqui. É turistas mesmo. Mas as pessoas da cidade mesmo. Trabalham, né? Então não vem no dia de semana. Vem mais no final de semana. Hoje era uma quarta-feira. Mas olha só. É muito bonito. Hoje não tá muito sol. Mas só esse mormaço queima, gente. A gente tava vendo aí. A gente faz um passeio de barco. Andando até ali na ilha. Tira umas fotos. É 30 reais pra ir. 30 reais pra voltar. E tem um passeio também. Que vai por dentro ali do rio. É um passeio de uma hora. Uma hora e meia. Que passa por dentro de um hotel. Um hotel não. Um restaurante. Se eu não me engano. É flutuante. Aí para pra lanchar. Se quiser. A gente tá vendo. Esse passeio que é de uma hora. Uma hora e meia. Mais ou menos. Ele custa em torno de 200 reais. Pra ir e pra voltar. Então a gente tá vendo. Se a gente vai fazer. E isso é o terro do chão. Que pena que tá na cheia, né? Não tem como. Eu não tenho coragem de. De entrar aqui. No rio que eu tenho. Eu não sei nadar. Então eu não. Morro de medo. Se for passear nos barquinhos. Eu tenho coragem. Com colete. Com segurança. Vale a pena. Mas olha só. Tem os banquinhos. Com as árvores. Muito show. natureza espetacular. Nossa. A Amazônia tem. Tem muito a oferecer pra gente. Muito mesmo. É. Quando eu fui. Quando fomos pra. Pra. Novo Ayrão. Nossa. Eu me senti. Muito bem. De estar em contato com a. Com a natureza. Aqui então. Também. A gente. Eu vi o boto. Peguei no boto. Ai. Como é bom. Muito bom. Ai. Tá aí. Isso é o terro do chão. Tá aqui o Lemos também. Fazendo story pro. Instagram. Vamos lá, né? E aí Lemos. Resolveu? A gente vai dar uma volta aí. Nos barcos. Não. Bora ali. Nas coisas ali. Porque a minha mãe não vai. É. Ela tá sentada ali. Se vocês quiserem ir. Vão lá que eu espero vocês. É. Ela não curte muito. Porque ela. Também tem medo. Eu tenho medo. Mas eu vou assim mesmo. É assim gente. Ó. Deixa eu falar pra vocês. É. A gente tá. Na verdade. A gente não. A gente tá aproveitando pra fazer os vídeos. Né? É isso. Mas. Mas. Passe aí pra te fazer um vídeo bom. Só que o nosso objetivo era trazer a mamãe aqui. Né? Então. A gente tá aproveitando e fazendo o vídeo. Mas o nosso objetivo mesmo era só trazer a mamãe. A gente quer voltar pra ficar aqui. Pra curtir os passeios. Pra curtir. Por que? Porque na verdade. A gente só passou pelos lugares. A gente só. Só. Mas a gente quer fazer. É. É. Que que é isso aqui? Mantenha a tradição. Onde a. A. A praia. Desde mil. Desde. 22 do 2. De. 1980. Hum. Quero tirar uma foto aqui nessa canoa. Quero tirar uma foto aqui nessa canoa. Quero tirar uma foto aqui nessa canoa. Quero tirar uma foto. Quero que você vai. Para trouxer uma foto. Quero que a mamãe quer isso. Será que ela vai? Não. Duvido que para essa ela vai. Se ela não vai naquelas lanches, ela vai nesses aí. Ela não vai lendo essas aí. Ta-vindo. É um alcance bem bacana gente. Como eu falei com vocês. Então a gente vai marcar uma outra viagem. Que a gente vai começar a viajar. E vai lendo essa canoa. E geralmente a nossa saída vai ser daqui, né? Vai ser do norte, claro. Vai vir de Manaus até... Vai vir de Roraima, na verdade. Passar, explorar um pouco o Amazonas, porque a gente só conhece Manaus. Isso. A gente foi em Novo Airão, mas também foi só um dia. Não conhecemos muitas coisas. Eu quero voltar lá e passar pelo menos dois dias. Pelo menos, no mínimo. Isso. Aí a gente vai fazer... Aí a gente vai vir, como eu falei pra vocês, e aproveitar. Vim dormir, curtir o local, curtir as praias, curtir essas belezas que tem aqui, né? Essa natureza aí, essa coisa ali. E vamos que vamos. Vamos de vídeo. Então a gente pede desculpa pra vocês, porque o nosso objetivo, na verdade, era trazer a minha mãe aqui. Pra vir. Conseguimos, trouxemos. Ela tá aproveitando bastante. Entendeu? Vamos de vídeo. Dani, lemos. De viagem. Olha só, o que é isso aqui? É cuia. Isso aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui é cuia, gente. Não sei se vocês conhecem aquelas cuias que o pessoal toma tacacá. É isso aqui, ó. Eles cortam aqui no meio, quando já tá pronto, eles cortam aqui no meio, tiram a semente que tá aqui dentro, botam pra secar. E ela serve de tudo. Ela serve pra tomar tacacá, o pessoal, pra tomar banho. Pra tomar açaí. Pra tomar ali nessas banquinhas. Eu vou te mostrar. Bora lá. Vamos lá ver. Aqui, nós vamos lá do outro lado agora. Vamos só fazer um vídeo lá e a gente já volta. Então, pode sentar lá na frente? Pode sentar. Pode sentar lá, Dani. Pode sentar lá, Dani. Pode sentar lá, Dani. É assim mesmo, já tá certo. Não, não. Dá mais pra lá. Pronto. Aqui, ó. A gente embarca aqui, nesse local aqui. E aí a gente vai lá do outro lado pra fazer um vídeo lá, mostrar pra vocês um pouquinho. Olha a Dani aqui, ó. E aí a gente vai lá da frente aí da cidade aqui, ó. Legal, meu amigo. Olha só. Altera do chão. No Pará. Ajeita aí. Estamos aqui. Altera do chão no Pará. Tá ajeitando a bandeira aqui do estado dela, do estado de Rorim, ó. De Rorim, ó. Senta. Olha ali, ó. Não dá pra você... A margarita tá bem ali do outro lado, ó. Bem ali a margarita. Pega, Dani. É, meu amigo, o negócio tem que arremar, olha só. É fruta aqui, ó. Olha ali, ó. Vermisão. Todos os dias eu acho que ele faz umas 50, 60 voltas ou até mais. Olha o banzeiro, olha o banzeiro. Olha o banzeiro. Ai. Boa. 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 Aqui é chamado de banzeiro, meus amigos. Não é isso? É banzeiro, tá bom? Lá pra fora é onda, é mar. Aqui é banzeiro, aqui é banzeiro. Aqui é um mar de água doce. É. Que é água que não acaba mais. Olha aquele hotel bonito, cara. Meu amor. A gente vai até lá pra gente saber já, pra botar aí no grupo ali, ó. Isso aqui tudo é praia quando tá vazio, né? Tudo é praia, meu. Porra. A gente chegou no período que pra poder a gente atravessar na 319, tinha que vir nesse período. Ou tu pegava poeira lá e pegava o rio cheio aqui, ou tu vinha na lama, rebocado, pra pegar aqui a... Deixa eu perguntar aqui do rapaz, como é que é a gente atravessa, aí para aqui, fica aqui o dia, a hora que quiser. Aí toda hora tem barco também, vai pra pegar qualquer um. Qualquer um. Ah, pronto. Aí isso. Que beleza, hein? Maravilhoso. Show de bola. Olha isso. Maravilha. Maravilha. Vira de frente pra cá, né? Vira pra cá. Não. É. Parecendo a cidade. O barco da lavina lá, ó, rosa e branca. Tu viu? Quando tá no período da seca, precisa atravessar assim também, Dívio? Não. Quando tá seca, eu vou atravessar andando. Andando, né? Dá pra andar. Aí assim, a prainha só é aqui, né? A ilha, né? É o período da, como é que se diz? Cheia. Cheia, cheia. De dar a estação, ó. Que dá muita gente, né? É. Agora não dá muito, não. É setembro, né? Agora no mês da feira, tá aqui já só não dá. Na setembro... Mesmo todo na cheia, né? Dá, gente. Mas é mais final de semana. Mais final de semana. Não parou, não tô. Mesmo com cheia, seca. É. Deve funcionar lá no bote. Não é junto, não é? Hum. Mas o período maior de movimento é no período que... Que tem praia, né? Sim. E aí, gente, chegamos. Isso aqui é tudo areia chegar bem branquinha quando tá na seca. Areia bem fininha mesmo, bem bacana, ó. Eu quero vir pra cá na época que tiver na seca, que eu quero trazer meu isopor com a minha bebida preferida. Coca. Açaí. Coca. Com farinha. Ah, maravilha. Toda engilhada, mas tá. Olha só, o pessoal aqui, ó, tomando banhozinho. Vem aqui, atravessa do outro lado pra cá, ó. Aqui tem restaurante, tem tudo aqui, gente. E aí o pessoal para aqui, ó. Um monte de show. Filha de Alté de Chão. A gente veio nesse barquinho aqui, a Catraia. paga R$10,00 pra atravessar e R$10,00 pra voltar, né? Essa ilhinha vai até quase lá na ponta, hein? É... Dá pra vir andando no tempo de dar seca. Olha só. care? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maravilha, olha só, gente. Estamos lá do outro lado. A minha mãe ficou lá porque ela... Pra andar de barcação, meu amigo. É uma luta. Olha só aqui, ó. Picolezeiro chegando agora. Ele tá vindo pra cá, ó. Aí, ó. Tá vendo? Da ponta pra cá. Foi rapidinho. Esse aqui já pegou mais longe um pouquinho. Acho que deve ter dado uns 20 reais. O nosso era menor. É. Tá bom demais. Essa esfera tá valendo a pena. Apesar da correria, né? Porque há pouco tempo a gente rodou 4.445 quilômetros. Em sete dias, nossa. Foi correria. Mas valeu a pena. Ó. O Uber já deixou o pessoal. Já foi. Quanto que é a pena pra ele? A travessia agora tá indo. Deve ser 20 reais. Aí, ó. Foi correria, né, Dani? Mas olha só. Olha a cor dessa água. Olha que delícia. Olha só isso. Maravilhosa. E o... Ah, e vocês não sabem a maravilha que tá aqui dentro. O gosto, a temperatura, o sabor, tudo. Muito, muito gostoso. E lá vai, ó. Esse não é tracaia. Esse é o quê? Isso é motorzinho. É motorzinho. Tracaia... Não, é... Não, catraia. Catraia. É o que nós viemos. É tipo uma canoinha. Ele vem... Esse aí é um motor. Motor de polpa. Ali é uma lancha. Ali é uma lancha. Lá, do lado de lá, são iates. Os parques. São iates, né? As lanchas é 30 reais pra vir, né, Lembra? E 30 reais pra voltar. As cabelhas é 10 reais. Mas não compensa, não, de vir de lancha. Porque tu vai pagar 60 reais pro negócio ali, bem aqui pertinho. Não, não vale, não. Não vale, não. A não ser que tu queira pagar pra te dar uma volta e tal. Que, no caso, é 250 reais que eles cobram pra ir dar uma volta. Questão de 15 minutos. Eu não vou. Não, porque assim, é porque a gente, como é tempo, né, tem que vir pra cá pra passar mais tempo, né, pra entrar aí no meio do mato e tal. É o mesmo que a gente fez lá em Larrestinga. Passa naquele, na Venezuela. Ali é legal, é muito bonito. Bonito, lá é bonito. Mas aqui é bonito, olha. Aqui é muito bonito. Nós fomos ontem em Ponta de Pedra. Mas aqui vale muito a pena, né, Dani? Só vale. Aqui vale muito a pena. Aqui é muito bonito, olha só. Não sei se na seca é assim. Porque assim já é bonito. Imagina na seca, na praia mesmo, quando tiver na praia. Aí sim. Mas eu acho que tô achando muito bacana, muito legal. Pena que minha mãe ficou lá do outro lado. Ela não quis vir, não queria estar aqui, porque tem medo. Dá mais atravessado que a traia, né? Aí ela não... Já não ia ficar muito... À vontade, né? Mas beleza. Então é isso. Vamos de vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, dá aquela força. Compartilhe com seus amigos. Deixa aquele like. Deixa aquele like. E vamos junto. Dani Lemos. E viagem. Então é isso, meu povo. Olha só onde nós encostamos aqui. Tá aqui nosso meio de transporte. Pegamos esse Uber. Aí tá à nossa disposição hoje o dia todo. E nós estamos nessa praia maravilhosa. Isso aqui é uma ilhazinha que fica bem na frente da cidade. Ali onde eu mostrei pra vocês. Cidade tá logo aqui. Aí essa ilha fica aqui, ó. Aí como tá cheio, né? O pessoal atravessa de embarcação. Olha lá os catraíros indo embora. Entendeu? Paga 10 reais. Eles vêm e deixam aqui. Mais 10 pra voltar. 20 contos. Tá bom demais. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Vamos pegar a estrada. Vamos ter que voltar pra Santarém. Porque a gente vai ver. O que a gente vai fazer. Se a gente vai pela 230. Se a gente vai pela estrada. Se a gente vai de... Botar o van numa balsa. Então a gente vai decidir. A gente vai ver o que a gente faz. Vamos para onde? É isso aí, gente. Para onde o destino nos levar. Show de bola. Romário, né? Romário, né? Romário. Romário. A gente ia todo o ano para lá. E a gente construiu um motorhome da Casa Rodanta. E o nome da Casa Rodanta é Margarita. 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 Estamos retornando lá para o que? Como que chama lá? Praça, né? Vamos mais pra frente. Mais adentro. Mais pra frente. Aí você vai pegar essa rua. Vai direitinho. Vai direitinho. Aí eu ganho. Ui, meu Deus. Tá bom, né? Tá bom, tá? Tá bom, tá lá. Ai. Tá chegando. Calma, já tá chegando. Aí vocês vão para lá só para levar para passear, né? Quem quer, né? Chegado, ó. É uma associação, vocês? É. Aqui é em Santarém. Estão ali do outro lado ali. Vamos lá, olha ali, ó. Como é que é aqui, ó. As feirinhas de artesanato. As feirinhas de artesanato. Olha essa praça aqui, ó. Bem legal. Muito top. Show de bola. Que maravilha. Muito gostosa a água, ó. Foi, a gente tomou banho lá do outro lado. Eu não entendo esse negócio de pisco. É, meus amigos. Nós fomos numa oficina aí. E aí foi confirmado que estamos com um probleminha, ó. Espero que seja resolvido. Porque o problema todo é motor de partida. Paramos aqui. Olha onde tá a Margarita. Margarita tá suja. Ela já foi pra o pé do chão. Voltamos hoje. E agora tá com esse problema aí, ó. Motor de partida. Vamos tirar agora aqui. O cara vai tirar aqui pra gente. E vamos ver aí se a gente consegue ainda ajeitar hoje. É. Vamos lá. É isso aí, meus amigos. É isso aí, meus amigos. Vamos que vamos. Vamos de vídeo. Olha aí o tamanho do motor de partida da van aqui, ó. Tiramos agora. Agora o mecânico aí, ó. Vai desmontar lá. E a gente vai já saber o que que é. Valeu, meu amigo. Obrigado aí. Caramba, meus amigos. Vamos que vamos. Olha só o tamanho desse peixe. É um tubarão, é? Não? Olha só os camarões aqui. Assim tem diferença de preço? Descascadinho. E é isso aí, dona Rosa? Que já tá... É fruta-pão. Fruta-pão. Mas é da onde que vem isso? É tipo o caroço de jaca, né? A gente tá aqui no porto de Santarém. Vamos estar negociando ali com o pessoal pra levar a van. Aí cada um dá um valor. E aí E aí E aí E aí